Olá, olá, sejam bem-vindos aqui ao canal Viajar, Viver, Aprender. Eu sou Maria Paula, produtora, apresentadora e divulgadora deste canal e maior torcedora dele também. E hoje eu vou vir com informações importantes para os cruzeiristas sobre o MSC Esplêndida. Pois é, a MSC anunciou a chegada de um novo navio para a nossa temporada e eu já, em primeira mão, fiz um vídeo, anunciei, falei com vocês a respeito, mas estava muito recente, eles anunciaram, no dia seguinte eu já gravei. Agora eu tenho algumas informações mais pertinentes, mais consistentes sobre ele e, principalmente, a MSC anunciou lá no canal dela, aparece um naviozinho, uma coisa linda, quando você acessa a MSC, MSC Esplêndida, All Inclusive. Aí eu cresci o olho, né? Opa! All Inclusive, é isso que a gente quer, é tudo incluso, né? Isso que significa comida e bebida, porque quando você compra o cruzeiro, você tem direito a todas as refeições do navio, mas não as bebidas, né? Bebidas só no café da manhã, café, café com leite, chá, suco de máquina, que é aquele suco de pozinho e água. Depois, durante o dia, você tem que pagar ou comprar um pacote de bebida. Então, quando fala All Inclusive, enche o olho da gente, né? Então, é isso que eu vou falar com vocês sobre essa promoção. Como diz o meme, será que é verdade esse bilhete? Não sei. Então, é isso que vocês vão descobrir comigo. E também, eu peço a vocês que estão me seguindo aqui, não estão inscritos, aperte aqui em algum lugar da tela, aqui no cantinho, tem inscreva-se, ou lá embaixo, inscreva-se. Se inscreva no canal e ative o sininho, assim que eu postar os vídeos, vocês vão saber. Quem está... eu estou participando aí de uma... de um teste no YouTube. Então, se você está vendo esse vídeo no celular, dê um like e quando você der um like, provavelmente vai aparecer um... e para, é uma estrelinha. Você quer ir para esse vídeo? Significa que você quer, você aperta ali e indica para o YouTube que o canal é relevante, o vídeo é relevante, enfim, que é bacana o canal. E o YouTube recomenda a esta pessoa que vos fala. Aí não posso bater no microfone, senão vocês vão ouvir. Tá bom? Então, o que você puder fazer, aperte o sininho, aperte, aperte. Me ajuda. Roda a vinheta e já, já. Esse assunto MSC Splendida. Vamos lá. Voltei, voltei com esse assunto. Pois bem, o MSC Splendida é um navio muito similar ao MSC Preciosa, que já esteve aqui e fez a alegria dos nossos mares. Ele é o navio mais antigo, é o navio menor, mas ele passou por reformas, então está muito bacana. É um navio aconchegante, eu adoro a disposição dele. Ele tem uma piscina na popa, quem não sabe o que é popa, é o fundo do navio, né? A parte de traseira do navio. Ele tem uma piscina de borda infinita ali, que parece assim uma prainha. Eu adoro. E será, sim, a minha escolha caso eu venha fazer um cruzeiro aí na próxima temporada no Brasil. Porque eu também estou querendo sair e fazer um Royal Caribbean, um navio do Icon of the Seas, um navio desses assim, icônico e grande, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Bom, o MSC Esplêndida, ele vai chegar no Brasil e vai começar os cruzeiros toda sexta-feira saindo de Santos e algumas vezes, quintas-feiras ali, saindo de Itajaí, tá bom? Ele vai fazer a rota. Quem sai de Santos vai fazer Santos, dois dias de navegação, chegando em Buenos Aires, depois Punta del Este, Itajaí e Santos. Quem embarcar em Itajaí vai fazer Itajaí, Santos, dois dias de navegação, Buenos Aires, Punta del Este e Itajaí. Eles lançaram o cruzeiro e tinha dois dias parados em Buenos Aires. Eu vibrei tanto que eu quase comprei, entendeu? Mas eles logo alteraram. Depois eu até fiz uma cotação pra uma espectadora aqui do canal, pra uma seguidora e já saiu com o roteiro diferenciado. Então agora parece que vai permanecer dessa forma, tá? Quem não sabe, eu tenho agência, abri a minha agência de turismo especializada em cruzeiros, faço cotações, vai estar passando aqui na sua tela o número do meu WhatsApp da agência pra você falar comigo e pedir a sua cotação. Vou te atender com muito carinho, seja pro Splendida, seja pra qualquer outro navio da temporada brasileira, cruzeiros pequenos, grandes ou até internacionais, saindo dos Estados Unidos, saindo da Europa, tá bom? Então, quer falar comigo? Manda um oi aqui nesse WhatsApp que eu vou fazer a melhor cotação pra você que pode inclusive incluir aéreo e hotel se você precisar, tá bom? Voltando, voltando, voltando. Então, vai ser esse o roteiro, tá? Com relação a essa promoção de All Inclusive, eu tive que sentar, entender melhor. Ontem também fiz uma cotação pra um espectador muito querido aqui do canal. ele acompanha os vídeos, inclusive. E eu estava falando, né, sobre essa promoção. Será que é verdade esse bilhete? Então, o bilhete é verdade em partes. Essa é a realidade, senhores. O bilhete é verdade em partes e a parte que é verdade não é tão atrativa assim. Então, o negócio é o seguinte. Eu fiz na cotação de ontem. Hoje é dia 7 de agosto. Eu fiz ontem 6 de agosto. Os valores, eles estão alterando, tá? Quando você entra no site da MSC, tem três opções lá. Você escolhe o Cruzeiro Esplêndido e tal. Aí vai a data. Aí vai aparecer três opções. Cabine bingo. Tarifa bingo com crianças grátis. Escolha certa com crianças grátis. Que a escolha certa é quando você escolhe a cabine. Você quer escolher qual cabine, o número e vai ser aquela. A bingo, você não escolhe cabine. Você vai participar de um sorteio. E o sorteio também contempla upgrade. Você pode ganhar uma cabine melhor. Eu sempre opto pela cabine bingo, tá? E depois desses três, tem lá um quadradinho onde diz All Inclusive. O All Inclusive, na data de ontem, hoje é dia 7 de agosto. Ontem foi 6 de agosto. Os preços mudam de acordo com o dia. Estava custando 6.395 por pessoa. E quando eu cliquei ali, ele já mostrou dois tipos de cabine. A com varanda e a suíte. Ou seja, não existe essa promoção All Inclusive para quem quer cabines mais baratas. interna e Ocean View, que é aquela que tem uma janela ou uma escotilha, mas que você não abre, tá? Essas cabines mais baratas não contemplam o All Inclusive. Por quê? Porque se eu colocar um pacote de bebida aqui na mais barata, ela vai sair mais barata do que o preço do All Inclusive. Entendeu? Então eu vou mostrar direito para vocês isso. Vamos colocar quem quer uma varanda. Quem quer uma varanda, clica no All Inclusive. Vai dar 6.395 vezes 2. Vai dar aí 12.790. Vamos colocar duas pessoas, dois amigos, 12.790. Se eu colocar uma varanda, que ontem estava custando 4 mil e pouco, para um casal vai dar 9.510. Se eu aplicar para cada um um pacote alcoólico, que inclui bebidas alcoólicas e não alcoólicas, né? Alcoólicas bastante já. É o pacote Easy, que ele é um pacote de entrada da MSC para alcoólico, mas já contempla vinhos, espumante, drinks alcoólicos, cerveja. Então já é um pacote bem razoável, tá? Então eu coloquei um pacote para cada pessoa da cabine. Juntando tudo, deu 9.510, mais 3.402 de pacote. Deu um total de 12.912. Ou seja, quem comprar varanda, clicar lá, no All Inclusive, vai pagar 12.790. Se eu coloquei, fiz essa, eu botei o All Inclusive manualmente, deu 12.912. Ou seja, uma diferença de 132 reais. Então, esse All Inclusive para varanda existe? É verdade? Esse bilhete? É. Mas só serve para quem quer uma varanda, né? E você vai ganhar, aí vai lucrar 132 reais, se optando ali no botão All Inclusive. Ontem, né? 132 reais na minha cidade, dá para comprar uma pizza bem gostosa e um refrigerante de 2 litros. Porque aqui está tudo caro, né? Mas já é alguma coisa. Eu sempre penso, é melhor ter 132 reais no bolso do que não ter nada. Né? Então, é verdade o bilhete em partes, tá? Você quer uma cabine mais barata, você quer uma interna ou uma Ocean View que tem janela. Ontem estava custando 3.615, a cabine mais barata interna. Para um casal, 7.230. Eu coloquei um pacote desses de bebida para cada um. O pacote de bebida ontem estava custando 1.701. Então, colocando tudo, 3.402. num total aí para um casal na cabine mais barata com o pacote de bebida 10.632. Ou seja, sai mais barato que o tal do All Inclusive lá. Né? Então, é em partes, tá bom, pessoal? Com relação mais ao Esplêndida, eu tenho que falar que ele vai sair todo dia, toda sexta-feira a partir do dia 13 aqui de Santos. É um navio que seria a minha opção de escolha, porque é um navio muito aconchegante, um navio muito gostoso, vai a Buenos Aires, é um cruzeiro internacional, aí vai de gosto também, tem pessoas que falam ah, eu gosto da Rota do Sol, vão para o Nordeste, temos navios que vão para o Nordeste, o Civil vai fazer as duas, as duas, já falei isso no outro vídeo, o Civil vai ser super, mega, eclético, ele vai fazer esse roteiro Buenos Aires em algumas datas, ele vai subir para Salvador e Leos em outras datas, e vai também fazer cruzeiros temáticos com os cantores, os sertanejos, todos esses cantores aí ele vai fazer também, então vai ser o Civil, o navio grandão, tá bom, ele vai ser bem eclético e ele vai fazer para todos os gostos, então eu posso fazer uma cotação para você no Civil e eu posso fazer em qualquer outro navio, mas se você me perguntar, Paula, quero ir de cruzeiro para onde eu vou, com qual navio eu vou, olha, o Esplêndida é um dos meus favoritos, tá, Esplêndida e Grandiosa, quer subir para o Nordeste, nunca foi de navio, vai de Grandiosa, quer descer, vai de Esplêndida, tá bom, essa é a minha orientação, podemos conversar melhor até com uma chamada de vídeo, não custa nada, a gente só faz um agendamento de horário e a gente alinha ou conversa por WhatsApp, tá, tá passando aqui, a gente alinha aí um cruzeiro bacana que seja do seu perfil, tá bom, é isso que eu tinha para falar do Esplêndida, caso tenha restado alguma dúvida, escreva aqui embaixo que eu te respondo, tá bom, um beijo e um abraço, ah, esse final de semana sabe onde estarei? Maragogi, no Resort Salinas de Maragogi, um dos resorts mais premiados da América Latina, sem comparação, aqui no Brasil praticamente, tá entre os top 5 resorts, eu vou mostrar tudo para vocês, a alimentação, o resort, a praia e ele é caro, ele não é baratinho, eu vou falar a diária para vocês e também se está compensando, né, lá é all inclusive, all inclusive para ninguém botar defeito, tá bom, geladeiras e geladeiras de bebida o tempo todo, e eu vou mostrar tudo isso para vocês, tá bom, não percam, então se inscrevam no canal para você não perder, ative o sininho, tá bom, um beijo, um abraço, até mais. e aí Legenda Adriana Zanotto